A palavra de Deus diz assim Naquela cidade morava uma mulher pecadora Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu Simão Então pegou um frasco feito de alabastro cheio de perfume E ficou aos pés de Jesus por trás Ela chorava e suas lágrimas molhavam os pés dele Então ela os enxugou com seus próprios cabelos Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles Sabe meus irmãos como é maravilhoso o momento em que estamos aos pés de Jesus pela fé Sabe isso é algo extraordinário principalmente Se estivermos com o nosso coração totalmente voltado para este momento Sem perder um segundo sequer Não estou falando aqui daquele tempo que passamos em oração Desabafando muitas vezes Chorando e suplicando por nossas causas e até mesmo intercedendo por outros Na verdade estou me referindo ao tempo que nos recolhemos e nos prostramos diante do Senhor Jesus E mais precisamente aos seus pés Isso é bem diferente E como é diferente, acredite Aquela mulher ao entrar no recinto onde Jesus se encontrava Não chamou a atenção de ninguém para ela Não perguntou se podia se aproximar do mestre Não se importou com a avaliação que poderiam fazer a respeito dela Ela tinha um objetivo E nada poderia se interpor entre ela e o seu alvo E o seu alvo era Jesus E mais precisamente chegar aos seus pés Ela não foi com a finalidade de lhe pedir nada verbalmente Mas ela foi a fim de oferecer Sim, oferecer o seu amor, o seu afeto, o seu carinho Por isso há a expressão por detrás Ela não se expôs diante do Senhor Ela se limitou a regar-lhe os pés com suas lágrimas E a enxugá-los com seus cabelos Beijá-los e por fim Ungi-los com um guento Que levara para aquele fim Jesus, que conhece os corações Sabia muito bem qual era a necessidade daquela pecadora Nem precisava ela se expressar Ele captava cada palavra do seu coração Sua necessidade de alívio dos seus pecados Sua necessidade de ser perdoada por Jesus Seu desejo de ter uma nova chance De começar uma nova vida Livre da carga do pecado Enfim, lá estava ela E ela conseguiu Conseguiu exatamente a medida que a sua alma desejava A despeito do julgamento dos homens E em especial do dono da casa Ela foi vitoriosa Ao sair daquele ambiente O seu rosto devia brilhar Com a alegria da vitória alcançada por sua alma Afinal, ela tocara o mestre E ele aceitara a sua doação Então, após esse encontro Os seus muitos pecados estavam perdoados Simplesmente por um gesto de amor O amor fala mais alto que muitas palavras Meus irmãos Precisamos aprender com a palavra de Deus As lições que Jesus nos ensinou Por que nós não temos um tempo de oração somente calados Nos colocando só e somente aos pés de Jesus Experimente estar aos pés de Jesus Lhe oferecendo aquilo que você tem de melhor Quietinho E deixe o seu coração Falar sobre o seu amor por Ele O seu respeito, a sua admiração A sua gratidão A sua ternura Não se apresse em despejar aos pés de Jesus Todos os desejos Repetir sobre as mesmas necessidades Questionar por quem ainda não conseguiu isso ou aquilo Que você tanto espera Não, meu amado irmão, minha amada irmã Vamos nos limitar a estar aos pés de Jesus Com o coração quebrantado perante Ele Afinal, Ele é quem sonda os corações Os corações que eu e você apresentamos Oferecendo tudo aquilo que temos Se agirmos dessa maneira Veremos que as nossas petições Serão atendidas mais rapidamente Acredite Segundo, é claro, a vontade do Deus Eterno As nossas necessidades serão supridas O nosso fardo será aliviado E ainda de bônus Ganharemos a saída de cabeça erguida Vitoriosa Sabendo que Ele nos atendeu E mesmo que não recebamos aí o que desejamos Ou aquilo que realmente estamos precisando Somente pela alegria e pelo prazer De passarmos um tempo aos pés do Senhor Jesus E isso é o suficiente E isso deve gerar No meu e no seu coração Ânimo, coragem Forças renovadas Para cada dia que enfrentarmos as adversidades Sejamos vitoriosos Tocar em Jesus pela fé É algo extraordinário E nós precisamos ter essa experiência E essa é uma experiência única e pessoal De cada discípulo de Jesus A pecadora não precisou fazer um discurso longo Não precisou se justificar Os seus lábios só se abriram para beijar-lhe os pés E isso representou algo muito especial para o Senhor Jesus Sabe, se quisermos tocar o coração de Jesus Que sejamos simplesmente adoradores Devemos pedir sim Ele nos mandou pedir Mas acima de tudo Devemos oferecer muito mais do que pedirmos Devemos ter um coração rendido aos seus pés Um coração em arrependimento Por onde andam os que choram? A palavra de Deus diz Mateus 5,4 Bem-aventurados os que choram Porque eles serão consolados As mulheres eram conhecidas como sensíveis E portanto Fáceis para derramar lágrimas Porém hoje Como chorar na presença do Senhor Se há o risco de estragar a maquiagem? Os homens foram ensinados Que homem que é homem não chora Esta é uma grande mentira O maior homem que viveu entre nós neste mundo Jesus Chorou Davi, um homem segundo o coração de Deus Foi homem de lágrimas Ele escreveu que suas lágrimas Estavam no odre de Deus E escritas no seu livro Salmo 56 Como está o odre onde as nossas lágrimas são recolhidas? Quanto delas estão ali? E no livro de Deus? Elas estão escritas? Precisamos chorar Sim Precisamos chorar para sermos consolados Chorar como a pecadora da casa de Simão Buscando o perdão para os nossos pecados Com amor, com arrependimento Com carinho pelo Senhor Que é o Salvador das nossas vidas Precisamos voltar ao tempo Em que os que levavam a palavra Derramavam lágrimas pelos pecadores E pregavam chorando Afinal, Salmo 126, 5 Diz que os que semeiam com lágrimas Trazem o resultado do seu trabalho Mas como chorar se o coração está endurecido? Talvez você se pergunte isso Como chorar se a terra está seca? Como chorar se os rios não têm águas E a fonte está entulhada? Repense em seu estado espiritual, meu irmão E você, minha irmã Clamemos a Deus por sua misericórdia Sabe? Estamos endurecidos por acumular tanto lixo dentro de nós Estamos secos e como a fonte entulhada Com sentimentos ruins Agora como, pois, derramar lágrimas Se não há água suficiente No nosso homem interior? O perigo é que a terra seca produz espinhos E por causa disso, tanta gente ferindo e sendo ferida Porque como está escrito em Lucas 6, 45 A boca fala do que está cheio o coração Choremos também de alegria Transbordando de prazer pelo Espírito Santo Quando o nosso coração se dilata Por causa da presença gloriosa de Deus E da sua manifestação em nós Como é maravilhoso chorar desta maneira Aleluia! É chorando e glorificando a Jesus Glória a Deus por isso Que eu e você possamos chorar sim Por não exercitarmos o perdão e a misericórdia Com aqueles que nos magoaram Choremos também Por não termos trabalhado no Senhor como deveríamos Choremos com arrependimento Com quebrantamento Lembrando que Deus não despreza um coração quebrantado Choremos também de gratidão a Deus Pelas grandiosas bênçãos que nos tem concedido Choremos de alegria Por nossos nomes escritos no livro da vida Não tenha receio de chorar Existe um lugar seguro para derramar as suas lágrimas E este lugar é aos pés de Jesus Que neste dia Todos nós possamos chorar com o coração cheio da presença do Senhor Renovados pelo Espírito Santo Aguardando a bem-aventurada esperança Quando Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima Como está em Apocalipse 7, 17 Agora eu quero orar por você, amém? Mas antes, se Deus falou ao seu coração Eu peço a você que deixe aí um gostei, um like E compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares Se você tem um pedido especial de oração Escreva aí nos comentários Vamos orar? Deus bendito, santo e poderoso Deus criador dos céus e da terra e de tudo o que neles há Pai do nosso Senhor Jesus Pai, nos colocamos na tua presença Após refletir sobre a tua doce, poderosa e eficaz palavra Pedimos, Pai, que esta palavra frutifique em nossos corações Pedimos primeiro, Pai, que o Senhor traga ao nosso coração arrependimento genuíno Arrependimento verdadeiro, Pai Afim de que possamos entender que somos pecadores e necessitamos do seu perdão A partir daí que o nosso coração seja um coração contrito e quebrantado Ou seja, um coração em constante arrependimento, Pai Um coração arrependido Um coração que se prostra e se humilha em tua presença Um coração que libera perdão ao nosso semelhante Um coração que está pronto a amar assim como o Senhor nos amou Mas para isso, Pai, precisamos ter um coração quebrantado Por isso que as lágrimas venham mesmo, Pai, neste tempo Afim de levar tudo aquilo que não está, Pai De acordo com a tua vontade para as nossas vidas Traga mesmo, Pai, e gere em nós um coração contrito e quebrantado Porque este o Senhor não rejeita Nós precisamos da tua doce presença Precisamos estar diante do Senhor Queremos estar aos pés de Jesus E por isso hoje oramos, Pai Ó Deus poderoso, dá-nos, Pai, um coração do bom pastor Arranca, Senhor, este coração duro e de pedra Que está no nosso peito neste tempo, Pai E nos dê mesmo o coração do bom pastor Um coração que ama Um coração que perdoa Um coração que é moldável Um coração que obedece Este é o desejo do meu coração neste tempo Que o teu favor, Pai, que a tua graça Que as tuas consolações através do teu santo espírito Seja sobre a minha vida, a minha casa E a casa de cada irmão e a vida de cada irmão e irmã Que ora comigo neste tempo Esta é a nossa oração no precioso nome de Jesus Cristo Nome que está acima de todo nome Amém e amém Graças a Deus Agora precisamos muito da sua ajuda Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém Isso é muito importante Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas Se você ainda não se inscreveu Inscreva-se agora no canal Anima Gospel E no nosso parceiro Palavra do Pai Ative também o sininho But